É o número de WhatsApp para você agendar. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa decisão de ontem, lá no plenário da Câmara Federal, que aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para os casos de estelionato. Essa alteração do Código Penal, ela inclui também outros crimes que passam a ter a pena majorada. Agora, são 7h33, nós vamos dar início a mais um entrevistado da série de pré-candidatos à Prefeitura de Teresina. Nós recebemos hoje aqui o pré-candidato Fábio Abreu, que foi secretário de Segurança, é deputado federal pelo Partido Liberal, ele será o pré-candidato pelo Partido Liberal, e também ele é bacharel em Ciências de Defesa Social e também graduado em Educação Física, é especialista em Gestão de Segurança Pública pela Universidade Estadual do Piauí. E, bom, vocês conhecem mais a maioria dos piauienses como deputado federal e também como, mas é importante a gente conhecer um pouco mais o pré-candidato. Bom, desejo um bom dia aqui para o pré-candidato Fábio Abreu, o Efraim também está de volta conosco. Bom dia, então. Bom dia, Efraim, bom dia a todos. Bom dia. Vamos começar, então, com a segurança. A segurança, hoje, é o problema número um dos piauienses. Isso aparecia muito nas pesquisas até antes da pandemia. Talvez essa situação tenha se modificado um pouco, mas a segurança, o item segurança é muito apontado pela população. E o senhor passou pela Secretaria de Segurança, né? Tem uma passagem longa pela Secretaria de Segurança e tem números muito ruins ainda da segurança no estado do Piauí. Queria saber do senhor como o senhor pretende trabalhar essa questão da violência em Teresina se o senhor for eleito candidato. O prefeito, perdão. Primeiro, realmente, você falou aí a respeito do problema número um da população do estado do Piauí e Teresina. Com o advento da pandemia, toda certeza deixou de ser a grande preocupação das pessoas. A questão da segurança pública passou, sem dúvida nenhuma, a questão do desemprego. A questão da preocupação das pessoas, como sobreviverão a partir de então. A questão da nossa capital já está em uma decrescente com relação à geração de emprego e renda para a sua população. Mas, em relação à segurança pública e os dados que nós temos, nós podemos dizer, em relação principalmente aos principais e mais graves dados, que o nosso estado se mantém em uma posição de destaque. o que nós precisamos entender é que precisamos, sim, melhorar em vários aspectos, principalmente a questão da estrutura, que é algo que sempre nos preocupou. A gente estava atrelado diretamente a recursos. E com a escassez de recursos, uma série de outras coisas, esses projetos começaram a demorar a acontecer. Nós temos várias ações que são positivas em termos de estrutura, criação de laboratórios de DNA, que não existia no Piauí, e outras coisas que estão sendo feitas em função do plano que nós criamos, que é o plano de segurança pública participativo, primeiro e único nesse país. E, agora mesmo na próxima semana, vamos estar entregando 16 viaturas, na próxima semana, mais 69 viaturas. Então, a estrutura da segurança pública vai estar sendo contemplada de forma que foi projetada nesse plano de governo. Para a Teresina, sem dúvida de que há uma característica muito importante e que deve ser adotada e que não é adotada atualmente, é a integração entre as instituições. A Prefeitura nunca procurou, de forma alguma, integrar as suas ações em segurança pública. É bom que se ressalte também, e historicamente, tanto a Prefeitura quanto o governo federal simplesmente cruzavam os braços e diziam que a responsabilidade da segurança pública era apenas do Estado. Com o passar do tempo e o aumento da criminalidade, da violência, percebeu-se que o que está escrito na Constituição também inclui governo federal e governo estadual. Tanto que a maioria dos municípios começou a criar as guardas municipais e Teresina criou a guarda municipal. É o principal instrumento que vai ser utilizado pela próxima gestão para fazer essa integração entre as instituições, polícia militar, polícia civil, segurança, de um modo geral. E sempre otimizando a guarda municipal. Começando pela característica dessa guarda. Quem vai comandar a guarda é um guarda municipal. Sem dúvida de que essa inovação traz a esses guardas municipais a ideia de que realmente eles têm a sua importância e faz com que o guarda busque galgar espaços, porque vai ter que ter o plano de carreira e salário, cargos e salário, para que ele possa chegar ao topo da sua instituição. Então, por exemplo, patrulha escolar, essas terá instituída, patrulha da saúde, nas unidades básicas de saúde, a patrulha Maria da Penha, que já existe, vai ser potencializada e continuado também os trabalhos nos parques e praças de Teresina. Sendo feito esse trabalho de forma coordenada com as outras instituições, o resultado será muito mais eficiente. Lógico, também estaremos realizando concursos para a área da segurança pública municipal, principalmente para a guarda municipal, de forma que a guarda municipal vai dar uma retaguarda, um suporte de retaguarda à segurança do município. Ok, Efraim, por favor. Bom dia, deputado. Deputado, é o seguinte, olha, essa pandemia mostrou que nós temos um quadro de médicos de muita qualidade, e nós temos mais médicos que pensavam, porque ninguém imaginava que nós estivéssemos tanto intensivistas, não imaginava que nós estivéssemos tanto infectologistas. Mas, lá na periferia, quando a pessoa vai marcar uma consulta para se consultar com um oculista, com um dermatologista, precisa passar, ou mesmo com trabalhar com questão de traumas, passa seis meses, oito meses para dar a consulta para falar com o médico. Quer saber, senhor, como resolver problemas dos especialistas em Teresina? Tá, só lembrando, candidato, que a gente tem, desculpa, só interromper, nós temos só 20 minutos, tá bom? Então, eu sempre peço objetividade nas perguntas e respostas, e também que a orientação que a gente dá é que o senhor já fale dos projetos, tá? Então, vamos lá. Desculpa a interrupção. Tá bom. O projeto, ele é claro, né? O que acontece hoje, de forma tímida, até mesmo por outros interesses, a não capacidade total que a prefeitura poderia disponibilizar em parceria com as entidades privadas, ou seja, aumento da rede conveniada é a solução mais imediata, porque você falou muito bem, tem algumas especialidades, e eu incluo aí duas especialidades que são o grande problema da saúde de Teresina, que é a ortopedia e neurologia. Estava conversando ontem com um médico, ele estava me dizendo, lá do HUT, que o grande problema que ele tem como ortopedista é que ele faz determinados procedimentos e o retorno demora tanto que aquele serviço que ele fez, aquela cirurgia que ele fez, ela fica perdida, e termina que a pessoa fica se tornando inválida. Então, isso é um crime que acontece por falta de um retorno. Então, se você consegue aumentar a rede conveniada, e esse é um projeto que nós temos, além da rede conveniada aumentada, a criação do hospital da criança. Essas são as duas prioridades que nós temos na saúde, porque, sem dúvida nenhuma, você citou a questão da pandemia, e a pandemia vai deixar exatamente esse passivo muito grande de cirurgias eletivas e outros atendimentos na área da saúde. Então, o próximo gestor tem que se preocupar com esse problema, porque tem que ter a solução. E a solução é aumentar, ampliar a rede conveniada, trazendo a pessoa que tem esse problema, as pessoas mais simples, pessoas pobres, para ser atendida onde um rico é atendido, como, por exemplo, em clínicas particulares. Nós tivemos esse exemplo agora na pandemia, com as UTIs disponíveis para quem quer que seja, caso fosse necessário, na rede privada. Então, se pode fazer no momento de emergência, nós teremos que fazer como uma permanência da necessidade das pessoas mais simples que possam ser atendidas em qualquer clínica com essa ampliação da rede conveniada. Candidato, nos últimos quatro meses aumentou 60%, pelo menos, os casos de violência contra a mulher em Teresina. Inclusive, parte desse aumento se deu ainda na sua gestão enquanto secretário de Segurança. E a política da Secretaria de Segurança em relação à mulher, ela se resume basicamente a criação de aplicativos e não tem muito o que fazer antes da mulher chegar até o momento do espancamento. Quero saber se o senhor tem, já que esse é um caso grave em Teresina, se o senhor tem algum planejamento, algum plano específico para reduzir essa violência na capital. Esse é o papel fundamental de instituições que se integram, Cintia. Se você observar, quando um indivíduo chega ao ponto de agredir uma mulher, houve uma série de coisas antes e que a responsabilidade não é de polícia, que a responsabilidade é de entidades sociais, entidades de assistência social, tanto do Estado quanto do município. É uma rede, é uma engrenagem que precisa funcionar e nunca funciona. Por quê? Porque a Prefeitura de Teresina é considerada uma ilha, é algo que é propriedade de um grupo e que não se comunica com demais. Está um grande exemplo de que se nós tivermos uma comunicação de todos esses setores que fazem essa assistência a essas mulheres, nós poderemos evitar com toda certeza. E a questão do aplicativo é porque é necessário, eu não posso, enquanto polícia, estar dentro da casa daquela mulher. É preciso que ela tenha um contato, um suporte e esse foi o grande objetivo nosso com a criação do Salve Maria. Então, se eu tenho as assistentes, qualquer situação que a mulher já tenha um sinal de que vai ser agredida, ela poderá, sem dúvida nenhuma, contar com todo o aparato do sistema social da Prefeitura em parceria com o Estado. Não adianta, se não tiver parceria, não vai ser um problema enfrentado da forma correta. Eu cito, por exemplo, Parnaíba. Tem o GACI, que tem Ministério Público, Judiciário, psicólogo de Prefeitura, tem assistência social. Caso seja necessário essa mulher ser atendida após esse tipo de ocorrência, ela pode ser encaminhada para um abrigo. Então, são todas essas ações de forma integrada. Sozinho, ninguém consegue resolver um problema dessa natureza. Por que isso não foi feito durante a sua gestão na Secretaria de Segurança? O senhor estava no governo, tinha vários órgãos. comunicação da Prefeitura com o Estado. Infelizmente, nós temos alguém com uma visão ditatorial que acha que é o dono de Terezinha e que não é necessário se comunicar com o Estado. Eu tenho determinadas ocorrências. Isso eu fiz quando estava nas ruas, encontrava uma ocorrência com a mulher. Para onde vai aquela mulher? Não tinha para onde. Terminava que ela aceitava retornar para o lar e terminava que ela seria novamente violentada. Por quê? Porque nós, enquanto aparelhos... O que devemos fazer? Não estou ouvindo nada. Dentro do que está na lei. E depois? Essa mulher vai ser atendida aonde? Se eu tivesse essa responsabilidade enquanto secretário, eu tenho certeza que eu teria feito as alternativas para que ela fosse caminhada para um local seguro e um local adequado. Então, é um exemplo do que eu... Não estou ouvindo, Amanda. Se não tiver integração, se não tiver comunicação... Amanda, não estou ouvindo. As entidades do município, do Estado e do Governo Federal que sejam relacionadas a esse assunto, nós não teremos uma solução definitiva. É por isso que nós, assumindo a Prefeitura, vamos estar integrando. Independente de quem seja governador, dois anos mais à frente, será um outro governador, inevitavelmente. Então, com toda certeza, eu, sendo prefeito, vou ter a mesma comunicação que terei a partir de janeiro. Ok. Efraim, por favor. O Efraim teve um probleminha, então vamos seguindo aqui. Bom, tem várias perguntas aqui, vários questionamentos sendo feitos e eu acho importante, já que o senhor falou sobre saúde e tem o HUT, que é o Hospital de Urgência de Teresina, que é aquele hospital que recebe, primeiro, pacientes de vários estados, todos os casos de acidente de trânsito. E há uma falta, um problema de compensação de recursos do SUS. Então, esse é um problema sério de Teresina e tem outros também. O senhor falou de várias ações que o senhor pretende fazer, mas eu gostaria que o senhor dissesse de onde virá o recurso, já que esses recursos são limitados e o senhor citou aí ações que são grandes e demandam aumento de pessoal. Então, onde o senhor pretende conseguir esse dinheiro para fazer esse seu programa de governo? Cíntia, é uma característica, depois eu vou repassar a imprensa, de todo o nosso plano de governo, nós indicamos a fonte, de todas as nossas propostas, nós indicamos a fonte. Para você ter uma ideia, com relação ao hospital da criança, que eu vou instalar em Teresina, ele vai vir, inclusive, de recurso meu. quanto deputado federal, eu tenho recurso ainda esse ano, porque o próximo, eu tenho fé em Deus que estarei à frente da prefeitura, mas vou deixar já assegurado esse ano os recursos para a instalação do hospital da criança. Uma outra situação, exclusivo da conversa de ontem, para você ter uma ideia, o que o médico me relatava é o desperdício do recurso público. O que acontece? A pessoa faz uma radiografia na UPA, é encaminhado, às vezes, para o HUT, aquela radiografia que ela fez na UPA, ela vai ser repetida no HUT. Faz sentido uma situação dessa? Enquanto bastava uma comunicação via aplicativo da informação que foi tirada lá na UPA e encaminhada para o HUT, é necessário que se gaste duas vezes, aí vai perguntar qual o objetivo disso, é que tem uma empresa que lucra com isso. Então, infelizmente, o que há é uma má gestão da quantidade de recursos que existe e recursos, Cíntia, principalmente para a área da saúde. Eu, como deputado federal, sou obrigada a gastar 50% do meu recurso para a saúde. Por que é que os deputados, os senadores, a maioria, não gastam os recursos em Terezina? Por que? Primeiro, o prefeito tem que ter comunicação, o prefeito tem que ter integração com as entidades e os deputados e os senadores que fazem parte desse processo. À medida que você convence esses parlamentares a trazer recursos para a Terezina, a primeira coisa que eu assumo é que farei como prefeito. Se o deputado trouxer um real que seja para a Terezina, ele vai ter a sua divulgação necessária pelo que ele fez. Isso não acontece. Então, hoje, você talvez nunca tenha sabido que eu já indiquei várias vezes recursos para o HUT. Equipamentos estão lá hoje no HUT. Mas, candidato, o importante não é a obra, é a divulgação do político que faz? ...avidar a pessoa, ir lá e apresentar a ele uma obra que foi de iniciativa dele. Então, essa é uma atividade que vai ser constante. Independente de quem seja deputado, ele vai estar sendo convidado para fazer as suas inaugurações. da obra que for destinada para a Terezina. Dentre outras fontes que nós temos, principalmente na área da saúde. Qualquer recurso que é feito ou que é assegurado pelo governo federal em regra, a metade tem que ser para a área da saúde. O que é importante é você saber gastar, é você ter prioridades estabelecidas em função daquilo que as pessoas, principalmente as mais necessitadas, precisam para o uso do recurso público. Entendi. Bom, quando a gente lê o seu currículo, você tem vários cursos, várias graduações, especialização também, ou seja, se especializou, trabalhou, e o seu ficou muito conhecido como o capitão do Rune, que é uma polícia de elite, onde o seu combatiu os bandidos. Essa foi a imagem com a qual, inclusive, o seu se elegeu. Foi nesse rastro aí dessa imagem. E na nossa entrevista aqui, a gente sempre traz algumas fotos, registros dos candidatos para que a gente possa apresentar esses candidatos de uma forma diferente do que todas as entrevistas costumam fazer. E aí, eu separei duas fotos do senhor, que são duas fotos bem polêmicas para candidatos. Até me confirma depois se virou polêmica realmente para o senhor, porque para a mídia foi bastante. A primeira foto, ela é de 2015, que a gente vai colocar na nossa tela agora. 2015, a outra foto, tá, por favor, é que, tá, então, essa aí é de 2019, já que já está. Que é uma foto em que o senhor exibiu um fuzil numa solenidade no Palácio de Karnak quando o senhor tomou posse. E houve uma reação grande àquela foto anterior, nessa foto aí do fuzil, hoje houve uma reação grande a essa foto, considerando que não era um momento adequado para o senhor fazer isso. E a segunda foto, de 2015, né, essa foto onde o senhor, depois que um adolescente foi imobilizado, o senhor pisou no pescoço dele, isso também foi muito questionado na época. Queria só saber do senhor, então, utilizando essas duas fotos como referência, como o senhor pretende sair dessa bolha da segurança e conquistar os eleitores com um discurso um pouco mais amplo que não somente esse armamentista. primeiro, Cíntia, que eu não estou com esse discurso. O que a população conhece de mim, ela já sabe a capacidade que nós temos de desenvolver a área da segurança pública. E como prefeito, ela é apenas uma parte de um conjunto que ele vai ter que administrar. A prioridade, sem dúvida nenhuma, vai ser a questão da geração de emprego, vai ser a questão da saúde, vai ser segurança também, educação. Então, e uma outra parte que, principalmente, nesse governo, é desprezada, que é a parte do esporte social. É bom que se diga que, em relação a essas fotos, nós temos outras fotos minhas com crianças, enquanto eu estava lá na Rony, que, teoricamente, é uma unidade especializada no combate à criminidade. Eu fiz isso com muito prazer por muito tempo da minha vida, porque estava focado naquilo. mas, mesmo assim, tive a visão de incentivar o social dentro de uma unidade que era especializada em combater a criminalidade. Então, é para se ter uma ideia da visão que eu sempre tive de que é mais importante você prevenir do que você remediar. A outra foto, se você observar, é a discussão do que estavam querendo fazer com aquele jovem. Ele estava sendo ali contido porque a população estava querendo linchá-lo, ele estava roubando uma bicicleta e a população eu ia passando na hora e jamais me importaria a chegar e intervir numa ocorrência daquela. Como eu não tinha algema naquele momento, a única forma de controle foi daquele jeito. Em momento nenhum teve sequer uma lesão, foi feito todo o procedimento de apreensão e de exame de corpo de delito. Em momento nenhum ele teve nenhum sofrimento. Então, a população estava querendo deixá-lo. É bom que se diga o que existe por trás dessas duas fotos. A outra do fuzil é porque eu estava dizendo ali que se fosse necessário eu retornaria a pegar o fuzil para defender a sociedade, que é uma obrigação que eu sempre tive. Por 22 anos, todos os dias da minha vida eu defendia a sociedade. E agora eu tenho uma oportunidade que essa sociedade que me abraçou, a sociedade, o povo de Terezinha, por duas vezes, 62 mil votos na primeira eleição que concorri e 62 mil votos, melhor, isso, 62 mil votos na segunda eleição, mas na segunda eu tive 132 mil votos. Agradeço, nosso tempo acabou. por ter aberto exatamente os horizontes. Se você observar as minhas ações enquanto secretário federal, elas têm um viés da área da saúde muito forte. Ok, agradeço. Tive essa votação aumentada, quase que dobrada, por ter aberto os horizontes. Uma outra forma... Eu agradeço, desculpa, eu tenho que realmente, porque a gente tem uma regra. Desculpa. Por isso que eu valorizo o trabalhador rural, por isso que eu valorizo as pessoas da área rural que estão abandonadas, se você observar, nós temos a área, a maior área rural entre as capitais do Brasil e a mais esquecida. Infelizmente, pelo fato... Tá certo. Precandidato, desculpa, a gente realmente tem uma regra, o senhor já ultrapassou três minutos dela. Me desculpe. Tem o que cortar o senhor. 40 anos aí que já passou do ponto de sair e oxigenar, Terezinha. Precisa essa mudança. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço bastante aqui o senhor ter vindo conosco. Havendo uma pequena aventura que aconteceu quando o senador Elmano foi prefeito, houve várias outras ações diferentes do que já vinha sendo feito, muito melhor do que a gestão atual que não tem mais condições de inovar, não tem mais o que apresentar. Então, esse é o momento que a população de Terezinha está precisando para oxigenar a gestão e muitas ações nas áreas que forem necessárias serem implementadas. E eu estou preparado para fazer isso. Muito obrigada. Sete horas e cinquenta e seis minutos. Peço desculpa aos telespectadores e aos demais candidatos. Vocês viram que eu tentei cortar e não consegui, né? Bom, vamos seguindo, né? São coisas que acontecem em uma programação ao vivo. Agradeço muito a participação do presidente.